Vamos receber uma super atração, vamos curtir, cantar e dançar junto com ela que é uma deusa, Rosana, no paradão dos baixinhos. É agora que tudo tem que acontecer. Já não depende de mim, é de você. Alguma coisa diz que eu tô pronta outra vez, dos riscos do amor. Ouve em mim aquela voz, passa tudo outra vez, são riscos do amor. Então eu sinto acabar, essa passagem pode, não pode. A gata agora, lisa, arranha o sofá, afia as unhas pra atacar. Se arrasta devagar, se encolhe pra saltar, dá uma maneira de se salvar. De vez em quando eu perco toda a lucidez. Se arrasta devagar, se arrasta devagar. Se arrasta devagar, se arrasta devagar. Se encolhe pra saltar, dá uma maneira de se salvar. Se arrasta devagar, se encolhe pra saltar, dá uma maneira de se salvar. Se arrasta devagar, se arrasta devagar. Se arrasta devagar, se encolhe pra saltar, dá uma maneira de se salvar. Se arrastar devagar, se arrasta devagar. Se arrasta devagar, se encolhe pra saltar, dá uma maneira de se salvar. Tô gostando de ver aí hein? Tô aprendendo, tô aprendendo. Queria mandar um beijo pra todos os meus fã clubes, eu tenho mais de 150 no brasil. Queria mandar um beijo Porque eu estou recebendo um apoio Incrível, a gente sempre se fala Pelo telefone Eu faço altas pesquisas Pra ver se eles estão gostando Do meu trabalho E eu estou recebendo um carinho imenso Pra todo mundo No Brasil inteiro Que bom, sabe que de vez em quando eu leio Alguém fala, picha Aí o fã clube vem, fala Exatamente É um barato E aquela coisa da defesa, né As pessoas quando gostam, gostam mesmo Que bom Muitos beijos pra vocês Obrigada por ter terminado O nosso paradão em alto astral Obrigadão, obrigada Tchau gente Tchau, beijão, chucha Obrigada